O grupo se reuniu na saída para Ampere, na margem da PR483. Antes mesmo, das 7 da manhã, dezenas de carros lotavam o espaço. Em seguida, os apaixonados por adrenalina e emoção seguiram para a trilha preparada na área rural do município. Nos primeiros quilômetros, um tiragosto do que seria a diversão do dia. Ao longo do percurso, tudo o que um jipeiro gosta. Lama, água e diversos obstáculos. E se não vai, os amigos puxam. Esta foi a quarta edição da trilha 4x4, realizada anualmente pelo Jipe Clube de Francisco Beltrão. E a gente vai andar muito na terra dos outros, na cidade dos outros, e uma vez por ano a gente tem que retribuir a gentileza. A trilha deste ano foi feita em duas etapas, devido à grande procura por jipeiros de todo o Brasil. Ao todo, 150 carros vieram para Francisco Beltrão. O primeiro ano foi 60, ano passado deu 101. E esse ano a gente queria fechar nos 100. Quando o Viu estava 120, começou a segurar a inscrição, chegou nos 140. E teve mais de 50 jipeiros aí que ligou para fazer a inscrição. E a gente acabou tendo que negar aí, não deixar, porque a gente prezou muito pela qualidade do evento. E é justamente a qualidade do evento responsável por atrair mais adeptos a cada edição. O Fernando veio de Santa Catarina. É a terceira trilha que eu venho, entendeu? E tenho amigos, conhecidos e amigos, e a gente atua sempre aí, cara. A trilha é bem organizada, tem apoio e desafios como sempre. E como sempre, a trilha 4x4, o Jeep Club, de Francisco Beltrão, vai deixar saudade. E aquele gostinho de quero mais. Até a edição do próximo ano.